Jornal da Onda. A região do Brasil e do mundo. Jornal da Onda, informação e prestação de serviço. Noar, Jornal da Onda. Olá, bom dia, oito horas e trinta e um minutos. Hoje é quarta-feira, treze de fevereiro. Está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olá, ouvintes. Bom dia pra você que está aí ouvindo o Jornal da Onda nessa manhã de quarta-feira. Bom dia, Jonathan. Estamos ao vivo pelas nossas mídias sociais. Em imagem no Facebook barra Onda Oeste FM Oficial e em nosso aplicativo. Também em nosso canal no YouTube, no site Onda Oeste FM ponto com ponto BR, no FM em cem vírgula três. E vamos agora aos destaques desta edição. Direção da escola João Menezes realiza projeto que ajuda na ressocialização de detentos do presídio de Piuí. Quatro vereadores questionam o projeto que cria novos cargos e pedem informações ao prefeito Deco de Mello. Acidente na MG zero cinquenta, próximo aqui a Piuí, deixou uma vítima fatal. O meu Zema garante normalizar repasses aos municípios ainda em fevereiro. Minas tem uma morte a cada seis dias por picada de escorpião. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Sicredi, fazendo juntos. Venha para Sicredi, chegando com a sua unidade em Piuí. Sicredi, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. Conte com a AP, Jornal da Onda. No Jornal da Onda, as notícias de... Agora são oito horas e trinta e três minutos. A escola estadual João Menezes, dirigida pela professora Betânia Moreira, está fazendo uma campanha para arrecadar materiais de construção para dar continuidade a um projeto que visa ensinar e ressocializar pessoas. Confira a reportagem. A escola estadual João Menezes foi designada pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais para realizar projeto de educação para os... O projeto pedagógico vai desde a alfabetização até o ensino médio implantado recentemente. A diretora da escola, Betânia Moreira, disse que o projeto existe há nove anos e o objetivo é ajudar na ressocialização. O objetivo maior é a ressocialização. E o que nós entendemos por isso aí? A gente sabe que, infelizmente, sempre haverá detentos. Mas, dentro de uma unidade prisional, a gente tenta aproveitar o tempo ocioso. E a educação que a gente tem dado nesses anos todos, tem mostrado pra gente que a reincidência é menor. Então, e o entusiasmo deles, muitos deixam, às vezes, de tomar até o banho de sol e optam pela escola. Porque eles têm interesse, grande parte, em progredir. A diretora conta que está fazendo uma campanha para arrecadar materiais de construção com o objetivo de ampliar a sala de aula. Através da escola João Menezes, pedi a pessoas ou a empresários pra ver se essas pessoas possam falar assim, Não, a gente vai doar isso, doar aquilo. Eu arrumei um engenheiro, também, que foi lá, assim, voluntariamente, e fez pra gente a descrição daquilo que nós precisamos. E a nossa intenção é arrecadar o mais rápido possível pra que a gente possa voltar os presos, os alunos presos, pra essa sala. Porque, por enquanto, eles vão ocupar um almoxarifado, a gente tirou tudo do almoxarifado, que vai pra esse cômodozinho. Construímos um banheiro lá, por conta mesmo da gente, lá nesse almoxarifado, pra se tornar a sala de aula. Mas, dependendo do nosso sucesso nessa campanha, e tornando esse outro espaço melhor, mais aprazível, nós vamos ter uma sala de aula do lado da outra, o que facilita a questão de segurança. Segundo Betânia, o serviço de mão de obra para a construção será feito pelos detentos. Ela ressalta que tem o aval da diretoria do presídio e do Ministério Público de Minas Gerais para realizar a campanha. E aí eu conversei com o pessoal, falei, gente, eu posso fazer isso? Conversei com a doutora Gisele, ela apoiou, falou, não pode. E o nosso sistema seria em doação, não em dinheiro. A gente quer a doação do material. Porque mão de obra dentro do sistema prisional tem, e são excelentes, eles mesmos que constroem. Eles, às vezes eu mando cadeira pra lá que quebrou, eles mesmos arrumam e mandam de volta. Então essa parte de pessoal, nós não precisamos de preocupar. Os interessados em doar material de construção podem entrar em contato com a escola João Menezes. A seguir, a lista dos materiais necessários. E isso mostrou pra gente que, comprovadamente, que essa inserção de novo da pessoa na sociedade é muito proveitosa. A gente tem aquele, aquela ideia de que a unidade prisional, ela tem que funcionar a parte da sociedade. E não é. Jornal não não não. Oito horas, trinta e sete minutos, fazer um registro aqui, parabenizar a diretora da escola João Menezes, a professora Betânia, pela belíssima iniciativa. Nessa preocupação com essas pessoas que estão reclusas, né? E que merecem também ter uma nova vida depois que deixarem a prisão. E ela muito bem colocou aí que a parte educacional tem uma importância muito grande no sentido de ajudar a ressocializar essas pessoas. E ela colocou muito bem também no vídeo, né? Como testemunha do trabalho que faz lá, que muitos detentos preferem as aulas a tomar o banho de sol. Então, isso é uma sinalização de que as pessoas não vão entrar no mérito do crime, do delito, não vão entrar aqui. Vamos preocupar com a pessoa, o ser humano. É possível ressocializá-lo? É possível inseri-lo na sociedade novamente? Claro. E trabalhos como este, que a escola João Menezes está realizando, é digno de todo elogio. Parabéns. E está aí a campanha, lançada a campanha, para arrecadação, quem puder fazer de qualquer forma, né? Que desde que seja em material mesmo, não em dinheiro, algum tipo de doação, procura a escola João Menezes, procura a professora Betânia, diretora da escola, que vai ser muito útil lá para aumentar essa sala e dar um conforto aos professores, né? A quem assiste as aulas lá. Então, parabéns aí à direção do João Menezes, pelo esse trabalho. Que não é fácil, muitas vezes é feito sozinho, né? Que não tem, assim, muita percepção de outras pessoas, como a professora Betânia disse. O sistema prisional não está a parte da sociedade, né? Tem que olhar por esse lado, do ponto de vista dos direitos humanos e tudo mais. Então, fica aí o nosso registro de consideração pela iniciativa e pelo trabalho. Oito horas e quarenta minutos. Um homem de cinquenta anos da cidade de Formiga morreu na tarde de ontem em um grave acidente na MG zero cinquenta. Próxima entrada para o Rochedo. Chovia no momento da colisão. O palho em que ele estava bateu de frente com uma carreta. O motorista do caminhão disse à polícia que seguia sentido Pimenta Piuí. Numa curva, deparou-se com o palho totalmente desgovernado, vindo a invadir a contramão de direção e colidir de frente. O sargento Henrique, da Polícia Rodoviária de Piuí, disse ao Jornal da Onda que o motorista do palho não usava o cinto de segurança e foi arremessado para fora do veículo. São fatores que vão agravar a situação do acidente. A condução do veículo sobre a chuva, no caso nós estamos em um período chuvoso, que em determinado tempo da rodovia você tem a pista seca e logo após você entra em um período chuvoso. E a condução tem que ser realmente, principalmente em curvas, né? Tem que ser uma condução mais segura, respeitando os limites de velocidade, né? E o cinto de segurança, o próprio nome já fala, cinto de segurança. Ele é para prever a segurança do condutor e dos demais passageiros. Apesar de que, adicionando aí a velocidade e o impacto, talvez até o condutor poderia até mesmo falecer ou ter aí os ferimentos agravados, mas com menos gravidade, aliás, né? Mas o fator preempoderante que a gente viu lá foi que o condutor não usava o cinto de segurança, ele foi projetado para fora do veículo. O Jornal da Onda recebeu uma foto enviada por um ouvinte que mostra o velocímetro do palho travado próximo a 140 km por hora. O sargento Henrique disse que só a perícia poderá afirmar se o condutor estava a esta velocidade. O aparelho do velocímetro, ele funciona, marcando a velocidade do veículo enquanto está em perfeitas condições. Mas após o impacto, ele pode marcar para mais ou para menos. Tanto que o perito nem considera aquela velocidade que estava ferida naquele momento. Então nós não podemos estimar e afirmar que ele estava a 140 km por hora? De forma alguma. Aí, somente após o laudo pericial, ele fez lá os trabalhos dele que ele vai fazer a perícia de acordo com a velocidade que ele vai constatar lá a distância que o veículo percorreu após o impacto. Mas não tem como afirmar que ele estava a 140 km por hora. A pista na MG 050 ficou interditada por cerca de três horas, nos dois sentidos. O trabalho da perícia encerrou-se por volta das 10 horas da noite. Após os trabalhos da perícia, a pista não pode ser liberada logo em seguida porque houve derramamento de óleo, estilhaços ali, pedaços do veículo sobre a pista. Então tem que limpar a pista para que tenha segurança. Oito horas, quarenta e três minutos. Participe do jornalismo da Odo Oeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo. Pelo WhatsApp, trinta e sete, nove oito, dezesseis, dez, zero três. Você, próximo da notícia. Jornal da Onda. Oito e quarenta e quatro agora. Os vereadores Magno Marques, o Guininho do Mané, José Segundo, o Segundinho, José Wellington e Shirley Faria assinaram em conjunto um ofício direcionado ao prefeito Deco de Melo. Eles pedem ao prefeito informações sobre o projeto de lei complementar que visa a criação de quatro secretarias adjuntas, um departamento, uma vaga de assessor jurídico e uma de técnico em contabilidade. O requerimento foi aprovado por unanimidade pelos vereadores na última reunião da Câmara, no dia onze. Além das informações solicitadas, os vereadores recomendaram ao prefeito que seria justo e moral a retirada do referido projeto de pauta. Os vereadores fazem uma série de questionamentos. Em relação à criação das secretarias adjuntas e do departamento, os vereadores pediram informação quanto ao percentual atual comprometido com os cargos em comissão e de confiança sobre a criação da vaga de assessor jurídico e técnico contábil, entre outros pedidos, solicitaram o salário e a quantidade de servidores que atuam na assessoria jurídica e no setor contábil do município. Na fundamentação do requerimento, os vereadores ressaltam que depois de dois anos sem reajuste salarial dos servidores públicos municipais, apenas cinco por cento foram dados a eles. Na nota, os vereadores disseram, amparados em fatos públicos e notórios e na própria legislação federal, afirmamos que antes de criar novos cargos, novas vagas de recrutamento amplo, deveria o município promover a necessária reposição salarial aos servidores atuais e garantir uma máquina administrativa mais enxuta, eficiente e adequada aos desafios do terceiro milênio, diz a nota assinada pelos quatro vereadores. Eles ainda destacam que não é moral nem eficiente aumentar despesas com o pessoal. Por meio da criação de cargos de secretarias e diretoria de juntos, cargos que são de livre nomeação do prefeito. O Jornal da Onda procurou os quatro vereadores. O vereador José Wellington da Silva disse que é contra o projeto e que não é o momento para se criar novos cargos, diante das dificuldades financeiras enfrentadas pelo município, pelo Estado e pelo país. A vereadora Shirley Faria ratificou o que já havia dito ao Jornal da Onda. Sou totalmente contra o projeto e o classificou como um absurdo. Desde o início fui contra. Acredito não ser um momento, diante da crise em que vivemos, disse José Segundo de Faria, o segundinho. Já o vereador Magno Manuel Marques, o Guininho, também se posicionou. Sou contra. Outros governos estão diminuindo secretarias. Precisamos enxugar a máquina pública. De acordo com a assessoria jurídica da Câmara, a advogada Selly Cristina, a próxima etapa do projeto será enviada para as comissões permanentes de estudo. Em nota sobre o assunto, veiculada no Jornal de São Francisco deste final de semana, o Departamento Jurídico da Prefeitura disse que os cargos a serem criados com abertura de vagas visam tão somente a reestruturação administrativa do município. Os servidores que serão nomeados já compõem sua estrutura e desempenham as atribuições descritas para tais cargos, afirma a nota do Departamento Jurídico da Prefeitura. Só uma informação aqui que é importante, esse projeto não saiu de pauta, ele continua tramitando na Câmara Municipal. Algumas informações pelas redes sociais davam conta de que na segunda-feira os vereadores votaram por unanimidade para retirar o projeto de pauta. Isso não procede, não é verdade. O que foi votado pelos vereadores na segunda-feira, na última sessão, foi o requerimento dos quatro vereadores, do Zé Wellington, da Shirley, do Segundin e do Guininho. Quando se envia um requerimento para o prefeito, é preciso, neste caso, a votação de todos os outros vereadores. Então, houve uma interpretação diferente por algumas pessoas de que eles estariam votando, naquele momento, a retirada do projeto de pauta. Não é isso. Eles votaram um requerimento para ser encaminhado ao prefeito. Ou seja, é parte disso que eu li aqui agora nessa notícia. Pedindo informações ao prefeito. Num determinado momento desse requerimento, os vereadores fazem a sugestão pedindo ao prefeito que seria interessante que ele retirasse o projeto. Mas essa é uma sugestão ao prefeito. Então, a interpretação que saiu, que está ventilando aí nas redes sociais, é de que os vereadores tiraram, votaram por unanimidade para retirar o projeto de pauta. Isso não é verdade. Não procede. O projeto continua tramitando na Câmara normalmente, passou pela assessoria jurídica, pela assessoria contábil, e o próximo passo agora vai para as comissões, para os vereadores estudarem o projeto. Então, tramita normalmente na Câmara. Oito horas, quarenta e nove minutos. Edgar, ressaltando e parabenizando algumas decisões e algumas falas dos nobres vereadores, essa é a hora de enxugar a máquina pública. Eu também acho que, e vou de ideia a eles, com uma opinião, como cidadão. Eu acho que a hora, como o governador de Minas, presidente da República, está aí enxugando a máquina para agilizar as contas do nosso Estado, eu acho que a hora é essa, né? Minha opinião. Oito horas e cinquenta minutos, vamos agora para as notícias regionais. Você está ouvindo Jornal da Unão. Aqui a notícia chega primeiro. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então, não passe para frente. Primeiro, certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar a informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa, ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Sicredi, fazendo juntos. Venha para Sicredi, chegando com a sua unidade em Piuí. Sicredi, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. Conte com a AP. Jornal da Onda. Oito horas, cinquenta e um minutos. No Jornal da Onda, notícias regionais. O prefeito de Pimenta, Ailton Costa Faria, conhecido como Sapinho, está em Brasília esta semana. Segundo informou Paulo Estevam, secretário de Turismo e Cultura do município, o objetivo da viagem do prefeito é conversar com o deputado, senadores e dirigente de órgãos públicos com o objetivo de conseguir recursos para o município. Ontem, o prefeito se reuniu com o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, na pauta, apresentação de projetos de melhoria da infraestrutura do turismo no município de Pimenta. Ainda se reuniu com outros prefeitos, com o secretário executivo do Ministério da Agricultura. Hoje, o encontro do prefeito Sapinho é com os senadores da bancada mineira, Rodrigo Pacheco, Carlos Viana e Antônio Anastasia. Nesta quinta-feira, quatorze, os compromissos se estendem com deputados mineiros e com representantes da Agência Nacional de Águas. O prefeito enviou uma nota ao Jornal da Onda, dizendo, Temos que fazer a nossa parte como gestor. E é isso que estou fazendo, correndo atrás dos recursos, estejam eles onde estiverem, sempre pensando no bem do povo de Pimenta, disse o prefeito Ailton Sapinho. Oito e cinquenta e três, vamos agora para a previsão do tempo. Jornal da Onda, e a previsão do tempo. Uma frente fria avança pelo litoral do sudeste. Nesta quarta-feira, passa em alto mar, entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, e forma um novo sistema de baixa pressão atmosférica. Há alerta para chuva forte em parte da região. Mas no Rio de Janeiro, a situação é de perigo. A chuva pode voltar forte e bastante volumosa, com potencial para alagamentos, deslizamentos de terra e outras ocorrências. Atenção com os ventos. As rajadas mais intensas, poderão chegar a cem quilômetros por hora. No litoral do Rio de Janeiro e de São Paulo, o mar fica agitado e com risco de ressaca, já emitido pela Marinha do Brasil. No leste de São Paulo, céu nublado, uma chuva mais moderada, inclusive na capital e em outras áreas do interior, assim como no sul de Minas Gerais. A presença da baixa pressão no mar, estimula a chuva forte entre o norte fluminense e o centro-sul do Espírito Santo, inclusive em Vitória. Mas nas áreas capixabas, essa chuva vem a partir da tarde. Na parte central de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, as pancadas de chuva serão mais localizadas e menos volumosas, na comparação com as demais áreas do sudeste. A mínima prevista é de 22 graus na capital mineira e também em Vitória. A temperatura cai em São Paulo, máxima de 23 graus, e também cai no Rio, com máxima de 27 graus. Nesta quarta-feira, treze de fevereiro, a previsão para Piuí e região é de sol e nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. A previsão é em torno de 15 milímetros. Não chove à noite, a temperatura pode variar de 17 a 28 graus. A somidade relativa do ar pode variar de 74 a 99%. As informações são do site Climatempo. Oito horas e cinquenta e cinco minutos e pedágio em estradas federais pode ter aumento de 25%. Confira a reportagem com Tiago Marcolini. No Jornal da Onda, notícias nacionais. Para equilibrar contratos firmados na gestão do ex-presidente Lula, o Ministério da Infraestrutura pode aumentar em 25% o valor dos pedágios em sete rodovias federais no sudeste e no sul do país. As concessionárias que administram as estradas alegam enfrentar desequilíbrio financeiro e dificuldade para investir sete bilhões de reais em obras de melhorias previstas nos contratos. Entre as rodovias estão a Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte, e a Régis Bittencourt, que vai da capital paulista a Curitiba e é uma das estradas de maior movimentação de carga no país. O ministro da Infraestrutura, Tarciso de Freitas, sinalizou que o governo deve fazer uma consulta pública sobre o tema. Caso avance com a proposta, o Executivo deve enfrentar resistência do Tribunal de Contas da União, que defende que não é possível agregar mais obras em contratos vigentes. Ao todo, são sete concessões que foram lançadas entre 2007 e 2008. No início do contrato, as empresas tiveram de fazer grandes investimentos que não foram completamente implementados por conta do crescimento econômico da época. A situação se agravou no governo de Dilma Rousseff, com tarefas mais baixas e exigência de investimentos, o que gerou desequilíbrio financeiro nas concessões. Reportagem, Tiago Marcolini. Oito horas e cinquenta e seis minutos, encerrando por aqui mais uma edição do Jornal da Onda. A gente volta amanhã, na quinta-feira, já é quinta-feira, já é amanhã. É, o tempo boa. E o ano tá aí. É. Na sequência, está chegando eles, Rodolfo de Castro e Raica Esposato. Eles vão apresentar na sua manhã agora, a partir de agora, com muita alegria e alto astral, o show da onda. Logo mais, tem Sancler Adriana, uma hora da tarde. Depois, tem Rodolfo de Castro, com o café da tarde. Jonathan Tavares, com a onda flash. E logo mais à noite, a Simone Oliveira apresenta o Onda Máxima. Bom dia pra você, Jonathan. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. E até amanhã. Agradecendo a audiência dos nossos ouvintes aqui, o Afrânio Carlos Maia. Parabéns, belo jornal. Não perco nenhum. Muito obrigado, Afrânio. Um abraço e um bom dia pra você. A Marta, a Manteia, tá dizendo aqui um bom dia pra nós. O Alexandre, tá dizendo bom dia pro Jonathan aqui, que tá com saudade dele. Então, a todos vocês que acompanham o Jornal da Onda, seja no FM cem vírgula três, ou pelas nossas mídias sociais, nosso muito obrigado pela valiosa audiência. Até amanhã, quinta-feira, às oito e meia da manhã. Bom dia. Você ouviu, você ouviu. Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal.